Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, já aconteceu com vocês de vocês pegarem um trabalho pra fazer e toda vez aquele modelo embabado? Comigo sempre acontecia isso quando eu tava fazendo aquele modelo que é o modelo clássico, sabe? O tradicional mesmo. Aqui, por exemplo, eu tava fazendo, daí eu falei assim, ah, vou aproveitar essa encomenda pra mostrar esse exemplo do suplaco embaba. Toda vez que eu faço essa base simples aqui, que começa com 12 pontos altos separados por uma corrente, depois 2 pontos altos, aliás, 1 ponto alto separado por uma corrente, 2 pontos altos separados por uma corrente, 3 pontos altos separados por uma corrente, né? E aí a gente vai seguindo essa sequência. Ele dava certo sempre que eu chegava até aqui, ó, nos 3, a repetição. Então, fazia 4 pontos altos, né? Um lequezinho de 4 pontos altos, depois uma sequência de 2 pontos altos separados por uma corrente, e depois 3 pontos altos separados por uma corrente. Até aqui, perfeito. Mas aí quando eu chegava aqui nessa repetição do leque, né, de 4 pontos altos, eu percebia que já dava problema. Então, no vídeo não parece muito, tá? Mas se eu tivesse continuado, ele ia emborcar todinho. Só pra gente fazer assim, você já vê que ele tá querendo franzir. Então, essa daqui é 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, e assim vai indo, né? Se eu continuo aqui e eu faço a sequência de 3 pontos altos, uma corrente, e vou continuando, ele vai embabar. O meu trabalho, assim, fica estragado mesmo, porque quando chega no final, nesse pedaço aqui, parece que não. Mas quando chegar aqui no final, ele vai tá todo franzido. Então, eu precisei fazer uma adaptação que dá certo pro meu ponto. Ó, então, esse daqui tá embabado, vai embabar, e esse aqui é o que eu adaptei. Eu não sei se dá pra ver direito no vídeo, mas esse aqui ficou bem retinho. Adaptação bem simples, gente, mas tão simples, tão simples, que eu já fiz até o passo a passo, e coloquei aqui no canal pra vocês verem, e vai tá o link na descrição, tá? Dá uma olhadinha depois. Mas olha só que interessante. Esse daqui, eu só segui a sequência. Fiz 2 pontos altos, 1 corrente, 2 pontos altos, 1 corrente, e esse daqui não. Esse daqui eu comecei uma alteração pequenininha aqui no leque, tá? Então, quando eu começo a repetir o leque, eu não faço correntinha de separação entre os leques. Então, aqui eu fiz, ó, 2 pontos altos, 1 corrente, deixa eu ver se foca aí, 2 pontos altos, 1 corrente, 2 pontos altos. Aqui, ó, antes de começar o outro leque, eu não fiz correntinha. Espero que tenha dado pra entender, mas se você não entendeu, dá uma olhadinha no link que vai tá na descrição pra você ver o passo a passo e entender direitinho. Na outra carreira, eu faço assim, ó, faço 2 pontos altos, 1 corrente, 2 pontos altos, e aí no próximo eu não faço corrente de separação. Então, eu fui direto no espaço e fiz 2 pontos altos sem corrente de separação. Aí no próximo eu fiz 1 corrente de separação, 2 pontos altos, então fica assim, ó, 2 pontos com 1 corrente de separação, 2 pontos sem corrente de separação. Vou mostrar bem de pertinho pra ver se... Aí, ó, esse daqui, ó, tem 1 corrente de separação, fiz 2 pontos altos. Esse não tem corrente de separação, fiz 2 pontos altos. Então, ó, 2 pontos altos sem nenhuma correntinha, já faço direto os 2 pontos altos. Uma correntinha, faço direto os outros pontos altos. E assim foi. Então, a alteração feita foi na carreira de leque e na carreira de 2 pontos altos. É, dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar direitinho essa explicação pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom crochê! Tchau, 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 tchau.